E aqui a gente pega sentido Caxias do Sul Então aqui a gente pega a BR-116 E aí a gente vai sentido inicialmente Caxias do Sul Pra depois ir até Bento Gonçalves Inicialmente a estrada está simples Sem acostamento Faixa, olho de gato Aqui tá ok Mas não tem nada de acostamento Não tem nem recuo Aqui tem uma mureta Passou da faixa, bateu Isso é uma coisa que acontece nesse trecho aqui da BR-116 Aqui é serrano Bem serrano É quase montanhoso E não tem ar de escape Quase não tem ponto de ultrapassagem Tem bastante caminhão E agora não está mais aqui Tem muita serração Então quando isso aqui tá fechado Você não consegue ultrapassar É ser muito arriscado Então você vai no ritmo De quem tá na sua frente Aqui a gente especialmente tá descendo Então tá mais rápido Mas se você pega um caminhão Uma carreta na subida Complica É só ver quem tá vindo ali No outro sentido Que tem fila E esse caminhão tá subindo bem Porque ele tá sem carga Tá com o eixo levantado Ele tá vindo rápido Mas se ele tá carregado Passar na boa Uma descida forte Segurar o carro No freio motor Se você se perde ali Não tem ponto de escapar Não tem acostamento Escapou, bateu Bater também Vai atrapalhar bastante gente Porque não tem Onde encostar Então Sossego O sol tá bom Com asfalto Sem reação Tá bom Mas a estrada É Bem raiz Não tem muita Muita ajuda não Atenção Radar 50 Depois que a gente desce ali De Nova Petrópolis E entra no município De Caxias do Sul A BR-116 Melhora Sensivelmente O asfalto Continua bom Mas sinalizado Olho de gato Faixa Aí até ali atrás Tinha acostamento E aí aqui O que eles fizeram? Usaram acostamento Pra fazer a duplicação Dessa subida Então com certeza Aqui Serrano também Isso ajuda bastante Lembrando que aqui A BR-116 É uma das principais Estradas De conexão Entre os estados No Brasil E aqui tá bom Realmente tá bom Essa cena Essa cena tem relação De você ver E assim tem A sacra Olha essa corva E aí A CIDADE NO BRASIL Que galópodos! 30 km depois da Petrópolis, chegamos aqui a Caxias do Sul, aqui é a BR-116, o asfalto está bom, mas ela é lenta. Aqui a estrada é lenta, é serrano, bastante caminhão e aí vai alternando, deixa os pistas simples e pistas duplas, nas subidas, só nas subidas, só alternando com a outra faixa, principalmente naquela descida até chegar na divisa do município de Caxias do Sul, é bem mais lento, então aqui não dá para ter pressa não, correr não vai ajudar. Agora aqui a gente vai pegar a RS-122, sentido farroupilha, bem fácil, bem curto o acesso, que é avenida Bruno Segala, boa de passar, hoje é dia útil, sexta-feira, hora do almoço, que costuma ter um pouco mais de movimento, está muito tranquilo aqui. Pensei inicialmente que já era até a estrada, mas dá para passar bem fácil, é urbano, mas é largo, tem os que tem a caminhão aqui, dá para passar tranquilo. Muito fácil de pegar a estrada, assim, a gente pegou uma avenida, Bruno Segala, trouxe direto, rápido, fácil, sem complicação, a estrada está boa. Complicado, faixa, rodigado, sinalização, semáforo, que essa é a parte ruim, né, mas, enfim, é o que tem. Mas aqui está muito liso, é salto bom, dá para passar aqui a qualquer horário, sem medo. Esse trecho inicial, muito bom, o asfalto é novo, zero, aqui dá para ver que não tem nem faixa, o outro lado ali também não tem, Então, dá para ver que foi reformado recentemente e isso aqui deve durar um bom tempo ainda. Estamos chegando em Farroupilha, esse trecho que nós fizemos, de 12 quilômetros, ele está todo em obra e tem bastante radar, bastante, tem vários pontos e... Atenção, radar 50. E é bem urbano, a estrada é boa, ela está nova, estão formando, né, é meio lento por causa das reformas, parece mais uma avenida, assim, é fácil de chegar, mas... Atenção, radar 50. É perto, super perto. Agora aqui a gente continua para Pinto Gonçalves, vamos ver como é que é. Logo depois de Farroupilha, pista simples para quem vai descendo aqui na subida, pista dupla. O asfalto está bom, bom mesmo, faixa, sinalização, aqui até é um encostamento, vai, é um tempo, aqui é meio ruim de parar, mas... Mas tem. O duplicado era só na subida. Aqui já passa a ser, pista simples... Esse trecho Farroupilha, Bento Gonçalves, a estrada está boa, está reformada, aqui é só tem novo... Estão colocando olho de gato agora ali, ó, novinho. Pintou um buraco, não deu para entender, nessa pista aqui, e só tem ele. Não sei se deixaram para fazer algum tipo de avaliação, cara, o meteorito, estão tirando os detritos... Incompreensível. É que tem assim, você faz o telhado novo e deixa ser uma telha. Cara, como assim? Olha, você está vendo a faixa? É zero. Eles pintaram agora a faixa. E tem um buraco. Olha aí para vocês, eu ligato zero. Zero bala. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Eu não combino nada, carro sem jabá, isento de jabá. Nossa... A placa está escrito que é RS 453, e no GPS está RS 444. É uma R453. Aqui eu encontro os carros brancos. Mais um. Mas espera aí. Agora está mandando para lá. Ah, é? Então? Coisa está maluco. Bom. Então a gente continua aqui. Na RS 453. 17 km aqui na RS 453. E engana, porque começa bem, mas tem buraco na obra. Acabou de fazer a obra, vocês viram ali, tem buraco. E aí depois essa da piora. Esse caminhão é da Suíça. Caramba. E esse aqui vai ser um carro de apoio. Deve ser. Tem uma bandeirinha da França. Bom, a gente acabou de fazer o percurso ali. O Silvio está com placa da França. Aqui, aqui, aqui. E agora? Eles vão cruzar e subir lá. Hum? Como assim? Ah, parece que não faz mais isso, né? O GPS está mandando fazer isso, mas não faz mais. Então pode continuar, que tem outro GPS que está mostrando outro caminho. É um pouco confuso aqui. Não dá para ficar só pelo GPS, não. Tem que olhar as placas. Mudaram aqui o acesso recentemente. É, aqui precisa tomar um pouco de cuidado, que a gente percebeu, porque é um pouco confuso. Bem confuso. Você tem uma placa, aí o pior, né? Aí tem o GPS que indica uma coisa, outro indica outra. Aí tem... A placa fica junto de um acesso, mas ela está indicando o próximo. É, precisa ter cuidado assim. Na dúvida, para e pergunte. Acho que é o melhor. A gente fez isso e funcionou. Tchau, tchau, tchau. E separado? Roupa? Roupa de mulher. Meu Deus, meu Deus.